Bom dia família, feliz semana para todos vocês aí de casa. Oi meus amordinhos, hoje vamos conversar sobre a importância da chuva para a natureza e para a nossa saúde. Você sabia que para crescer as plantas devemos cuidar delas, sabe como? Molhando, pegando o regador e molhando ela, expondo ela um tempo, um período no sol, isso mesmo. Sabe o que vocês podem estar fazendo junto com a família? Estar plantando uma plantinha para que vocês possam cultivar, cuidar, zelar essa plantinha e depois ainda mandar um autorretrato para a prof estar observando a sua criação, que é cuidar e zelar da plantinha. Vocês sabiam tão bem que nós, seres humanos, também devemos tomar um banho de sol e tem os horários bom para isso, que é antes das 10 e depois das 16 horas. Isso mesmo, é muito bom. O sol é vitamina D, muito bom para a nossa pele, mas dentro desses horários. Lembrando também que devemos utilizar o que mesmo? Protetor solar. Isso mesmo, e um bonezinho na cabeça, se você for fazer uma caminhada depois das 16 horas. Mas não pode ficar muito tempo não, é pouquinho, tá bom? Agora, nós vamos ir lá para a nossa atividade e observar como que é importante a chuva para o nosso dia a dia. Vamos lá? Olha aqui a nossa atividade da página 51. Nós temos aqui uma árvore. Nossa, o que será que ela está precisando? E aqui do lado, nós temos o Pedro e eles estão na chuva. Olha quantas gotinhas de água de chuva. E eles estão se protegendo com um guarda-chuva para não se molhar. Mas olha aqui quem está tomando um banho delicioso, um passarinho. Vamos cantar? Cai a chuva de mansinho na cabeça do passarinho. E assim o passarinho vai tomando um gostoso banho de chuva. E agora, nós vamos pegar e vamos pintar aqui gotinhas de chuva. Como que nós vamos fazer? Com a tinta guache, molhar os dedinhos e pingar gotinhas de chuva para a nossa árvore ficar linda, forte e molhadinha. Olha como que ficou legal. legal, né? Legal, né? Viu como que é importante a chuva para a natureza? Assim como a chuva é importante, o sol também é. Lembra que a profinéia falou para vocês estarem plantando uma plantinha? O Pedro fez isso. Ele plantou na terra, depois ele regou com água e depois ela cresceu e foi dando frutos. E o que aconteceu com o fruto? O Pedro comeu. Que delícia! Então, a planta precisa de água e sol. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o que é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que é o sol e a água. Vocês podem estar fazendo essa marcação com o giz de cera, pintando os quadrados, certo? Que legal a nossa aula de hoje, né? Como é importante conversar sobre a chuva, como é importante conversar sobre o sol. Ah, vou contar uma coisinha para vocês também. Quando chover, pede para a mamãe deixar tomar um pouquinho de banho de chuva lá na área. É gostoso! Chama a família, vamos fazer arte. Tchau! Até a próxima aula. Beijo! Tchau!